Olá galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou o Rony Elson Rezende, e hoje tem uma presença ilustre aqui do Pedro, tá me vendo? E aí mano, beleza, velho. Vem de longe pra gravar, mentira, é numa cidade, mas é que mora do outro lado da cidade aí, tipo, foi difícil a gente gravar um vídeo, mas também. Bom, no vídeo de hoje, nós iremos fazer a tag 1 segundo, 1 funk. O Pedro vai soltar 1 segundo de funk, e eu vou soltar 1 segundo de funk, e a gente vai descobrir quem canta, qual é a música. Eu tô fazendo o meu celular no celular no celular. Isso. Então, foi soltar a vinheta, editor, lindo, maravilhoso e gostoso. Eu amo você, editor. Você é fê, Larissa. Então, vamos começar pelo cuidado de sempre. Não vou entrar no YouTube Orgues. A primeira música é... A novinha... Ah, mas você faz pra caramba. Aquela música lá da Miss Dóquinha. É, a novinha linda que mora aqui no bairro, é cheia de papinho na que sai. Vem aqui, brota na paz. Que papo que me importa o que será? Mas eu já fiz. Já foi, já foi, ó. Já foi, ó. É, todo o canal tá desatento, mas tem que dar uma lição pra ele. Vou tocar de novo, hein. Ah, dá pra perceber já. Porque no próximo segundo já é a música, então não tem como soltar mais não. É MC Kepinho? Não. Não é fácil, velho. É MC Kepinho, quer dizer, é mídico DJ MC Kepinho, é pra te esquecer. A próxima música... Onde é MC Kepinho? Onde é que é o 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 que é a música? O velho. Eu só não sei, sério. MC Loma em movimento. Nossa, eu não me disse. Se eu dissesse... Essa não está gravando O cara nem cantou Beleza então Que nem o do Dorquinha Vai malandra Da Anitta Anitta Esqueci o noto É, vai malandra Próxima música Eu sei essa música já É a Tatum Tum do Epsi Kevinho Com a Simone Simara Que sorriso demais Aqui o fã que está na veia Que braza ação total Vou colocar uma aqui agora que você não vai fragar não Com a Com a Com a música Com a música Com as músicas do Spotify Não comece na hora que eu deixe soltar Aqui ó Com a música Ó que atendão As músicas do Dona Ta dando na cara mano Cara, eu sei o meu cara Só não se dizendo que cantou velho Ó o mais fácil Não, é esse. É ele, não é? É, canta com ele. Não, mas você não canta não. Ah, eu dou boa. Aí, ó. A última rodada... Se empatar ainda tem aí. Vai ter um tempo que me entenda. Eu vou te dar uma fácil, mano. As piscinas me serviam, mano. Pera aí! Pera aí, André. Eu sou muito gente porra. Desespero, né, velho? Eu venho cá no canal dele e ganho o dele. Cara, eu venho pela primeira vez no meu canal e ganho. Eu não sei muito injusto. É, eu vou mostrar como é. Como é que a gente tem mais inteligência. Bom, a preta do canal é comer 2 colheres de pimenta. Nossa! É, essa faz questão de gravar pra vocês. Ô, Nelson, qual a sensação de você comer pimenta? A sensação é penal. Eu não gosto. Calma, não. Ele perdeu. Vai ter que cumprir a porta aqui, ó. Morri! Ai! Ai! É bom, é? Ah! 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 Que beijinho! Qual é, mano? Tá beleza aí? Tudo bom, velho? Cuidar quando for no banheiro, que ele não vai sair bem, não. Não, viu? Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu sei que o canal não é meu, mas se inscreve no canal do Daniel. Vocês vão bater em 3 carros, mano. A meta do canal dele é 3 carros. Opa, calma. Então, se inscreve no canal. Ele foi me lavar a boca dele ali. É isso aí. Se inscreve, mano. Comenta embaixo. E deixa ideia pra vídeos. E é, mano. Assim ficou pronto. E é, mano.